e aí o salve família tamo junto é nóis vídeo de missão daquele pique então não se esquece de deixar o like se inscrever tá ativando o sininho família que vai tá vindo as notificações insana para vocês cara então ó já sabe né cara ó hoje o vídeo foi mais do que tá falando todo é porque um carro justamente agora então atrapalhando meu vídeo então família aqui ó é hoje o vídeo vai ser sobre minha rude que esse lugar aqui que esse lugar tem um clareamento meio que bonito aqui minha sensibilidade meu para quem não sabe meu celular moto g6 play também sensibilidade é essa da muito capa tá ligado passa um pouquinho da cabeça só vou diminuindo e um e um no red dot aqui padrão botão esquerdo é sempre que eu gosto de colocar um gelo zinho assim meio que mais vou ensinar direitinho mudança de mudar rápido de arma é recarga rápido não não uso mira com a w deixa pressionar tirar controle para duas mãos paraquedas tudo assim eu não uso dano é novo de ouvido dano novo vamos logo para a rude possa estar olhando aí como é que essa rude é família essa aqui é minha rude cara mas é uma rude muito top cara muito top mesmo é uma rude que você vai ter uma movimentação boa é uma rude que você vai dar o pulinho de mulher tipo então desejado aí por todo mundo o limão é o que todo mundo quer no mobile que é para os outros achar que você emulador mas só que você joga no babalha entendeu então aqui ó botão de correr aqui eu deixo no máximo mas só que a transparência deixou em 30 33 tanto faz aqui meu botão de você movimentar eu diminui ele tá ligado e joga aqui pra cima cara aqui em cima pode ficar tranquilo que ele vai ficar de boa aqui em cima joga isso aqui pode ficar tranquilo vai bugar nada troca de arma aqui no máximo o botão de pular aqui em cima agachar aqui e botão de atirar esquerdo aqui e o gelo aqui normalmente tudo no lado esquerdo né aqui eu só deixo botão de atirar deitar a mochila e mirar e aloque pronto aqui tá o segredo para você fazer é o pulinho de emulete você tem que botar o plano do botão eita você tem que botar o botão de pular no lado esquerdo tá ligado se você puxa aqui pá e joga para o lado esquerdo você escolhe aonde você quer entendeu na sua área é tipo você pode escolher aqui onde é que eu coloquei o meu você pode escolher já escolhe colocar aqui embaixo né família é mas você escolhe aí o que fica melhor para vocês mas é bom para quem joga de três dedos família três dedos no caso tá ligado é para quem já tem uma movimentação boa com três dedos e já joga tá ligado para quem for de dois dedos é pode ter tá ligado uma rua diz assim mas vai ficar muito difícil para quem joga de dois dedos com troca de arma tá ligado é difícil mas para quem joga com dois dois dedos é recomendado tá ligado você botar o botão de pular em cima você escolhe você pode botar o de agachar aqui normal entendeu mas eu recomendo você botar o botão de pular lá em cima lado esquerdo e o troca de arma também que é para você fazer o pulinho de emulete tá ligado meu gelo eu deixo aqui normal tem gente que já coloca aqui eu não consigo nunca consegui meu gelo sempre foi aqui ó eu mudava colocava aqui mas depois foi troquei o lado esquerdo que sim eu já tenho uma mobilidade melhor pronto é botão a mochila aqui né porque a mochila eu uso é girando para não ficar parado lutando entendeu aqui 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 pronto aqui eu vou ensinar vocês agora o pulinho de amulete não é como é que fica muito apelão pronto a melhor que eu gosto de pegar aqui desert mp40 e espaço 12 as três melhor arma que eu gosto de jogar no treinamento é só em treinamento mesmo que em aqui eu não consigo jogar não fica agoniado o espaço 12 pronto deixa eu ver aqui é é só um meio que um reviewzinho para mostrar para vocês o pulinho de amulete deixa eu voltar mesmo eu vou voltar aqui para me ensinar para vocês como é que se faz o pulinho de amulete voltando aqui deixa eu tirar logo essa arma aqui né não se preocupe meu celular é ruim família meu não sei lá é ruim ele tá com uns problemas aqui e só deu na casa cara eu peguei aqui descarregador coronha três pronto pulinho de amulete geralmente para você fazer o pulinho de amulete você tem que deixar uma que você quer ativa primeiro como é que eu deixo a arma ativa peguei mp40 eu deixo aí eu vou e troco o morro pronto aqui já tá na na troca de arma rápida aí p40 só apertar na troca de arma aqui já vai vir rápido tá ligado pronto rapaz agora como é que eu faço o pulinho de amulete fingindo tem um cara aqui ele tá aqui e tu tá ali aí o cara tá tirando em tu né aí que é que eu vou fazer aí eu tô aqui né deixa eu deixar MP40 aqui na troca de arma eu vou correr para cá automaticamente eu vou girar para cá fingindo que eu vou do bocão para ele tá ligado eu vou do bocão para ele e bem rapidão então eu viro eu viro para cá e faço isso tá ligado eu vou fazer meio que rápido se ligou né dg ai tem uns que já exagerado né não precisa disso amigo porque isso aqui é cor de louco faça o pulinho de amulete normalzinho você vai vira para o lado e vira para o outro ó já fica bonito cara ou já é bem gostosinho tá ligado você dá o tiro se ligou ó não precisa ficar aí porque isso não não primeiro vai por passo vai um pera que meu celular tá bugando é difícil nos primeiros dias é difícil mas compensa família compensa muito compensa muito mesmo entendeu vai primeiro primeiro você vai treinar na tela com o botão de pular a tela com o botão de pular a tela um botão de pular entendeu fica simples pronto você treino isso aí você já vem com uma troca de arma com arma pronto você vai ó se ligou vai para o lado aí outro troca de arma vai para o lado aí por troca de arma vai para o lado aí por troca de arma entendeu você meio que imagina Você meio que imagina um cara, tá ligado Você sempre tem que imaginar Que essa pilastra é o cara Você meio que imagina que a pilastra é o cara Entendeu Meio que imagina, vai imaginando, tá ligado Aí você vai treinando O pulinho de amuleto, o pulinho de amuleto Sempre vai ser o oposto Da onde o seu cara vai estar Da onde o seu inimigo vai estar, entendeu Sempre vai ser o oposto, se o cara tá na direita Você faz o pulinho de amuleto pra esquerda E volta pra direita, entendeu Se o cara tá na esquerda Você faz o pulinho de amuleto Pra direita e volta pra esquerda Entendeu Assim, o cara tá na direita Pula o pulinho de amuleto pra esquerda e volta pra direita O cara tá na esquerda, faz o pulinho de amuleto pra direita E volta pra esquerda, é difícil mas é Vamos agora Na jogabilidade Entendeu Pronto, vamos aqui Foi pra esquerda, tá ligado Fingindo É fácil, é fácil, muito fácil Não tem segredo, não tem segredo nenhum, tá ligado É, mas começou ela a parar de bugar e nós brinca um pouquinho Eu vou tá cortando partes, vou ficar pegando partes pra vocês verem, entendeu É, pra mostrar pra vocês Tudo certinho Aqui ó Tá essa menina aqui, eu segurei aqui Ah não, meu senhor, ela não para de travó, vai Ó Se ligou, né Se ligou no ponto, né Fui pra cá Primeiro, pra você fazer esse pulo Pra você fazer esse pulo Não é muito recomendado, tá ligado Não é muito recomendado pra fazer o que eu fiz Porque eu fui de bocão Mas por que eu fui de bocão? Porque eu já sabia que ela tinha dado os dois tiros E a doze que ela tava, era só de dois tiros Pronto, aí eu fui Automaticamente Eu troquei de arma e pulei E rodei pra trás Ele é bem que, meio que diferente, tá ligado Você imagina o cara Ele é muito, meio que Assim Pra dar esse tiro É Você tem que esperar seu bonequinho cravar os pés no chão Tipo assim Eu pulei e cravou no chão e atire Entendeu? Deixa eu ir pra cá Deixa eu tentar matar essa Ela tá me seguindo Porque tu tá tomando só bala Morreu Deixa eu ir pra cá Fingindo assim, ó Pulei Quando ele pisar Entendeu? Pulei Quando ele pisar Você ligou, né? Aí fica assim, ó Quando ele Tchuu Entendeu, né? Tchuu Quando ele tiver quase pisando no chão Tchuu Que é o que vai dar o impulso da mira subir pra cabeça do cara Se não cair Você vai dar o tempo incertinho, entendeu? Vai dar o tempo certinho pra você ver Treinamento, família Nem adianta Se você Isso que eu tava dizendo Se você já for É Um pouquinho bom Com o de 3D Aí não tem nem O que falar, né? Mas O cara não sai dessa caixinha mais não Aqui, ó Voltei pro lado Voltei pro outro Abri o mapa, né? Porque eu sou muito burro Amor que tá marcado Sem estresse Só isso, troca Mas eu não sou ter a arma da mão, né? Porque não deu Mas Por que eu tô abrindo? Tô marucu Tá, mano, família Esse é o vídeo Estamos até nós Deixa o like Se inscreve Que compartilha Valeu